Uma equipe da Rotam da 4ª CIA conseguiu localizar uma arma de grosso calibre. Foi uma submetralhadora. Ela estava com duas pessoas no conjunto Novo Amparo. Mas os caras quando perceberam a viatura, ó, sumiram do mapa. Essa arma de grosso calibre foi apreendida pela Rotam da 4ª Companhia Independente. A equipe fazia um patrulhamento de rotina pelas ruas do conjunto Novo Amparo, quando notou a atitude suspeita de duas pessoas. Ao tentar abordá-los, os rapazes saíram correndo, só que deixaram para trás uma submetralhadora calibre 9mm. Uma arma de guerra, uma arma de grande calibre, vamos dizer assim, né, da qual poderia fazer um estrago tremendo e com grande potencial aí de destruição. A equipe Rotam, em patrulhamento ali pelo Novo Amparo, avistou dois elementos de atitude suspeita, dado voz de abordagem aos mesmos. Estes empreenderam fuga e dispensaram o objeto. Nossa equipe aí, Rotam, fez buscas no local, onde logrou êxito em localizar aí essa submetralhadora, essa M12, né, muito conhecida, vulgarmente conhecida como Lurdinha, né, calibre 9mm, a qual fez apreensão e a mesma estava com cartuchos aí intactos. A polícia suspeita que esse armamento estivesse sendo usado em vários crimes da cidade. Pelo calibre dessa arma, pelo tipo de armamento, um armamento, vou frisar novamente, né, um armamento específico para a guerra, somente poderia ser aí para crimes de grande monta ou realmente aterrorizar o cidadão de bem aí que espera tanto da polícia militar. A submetralhadora foi entregue na delegacia, mas os acusados continuam foragidos. Fica evidente que avistaram nossa equipe Rotam, dispensaram o armamento, para evitar qualquer tipo de mal maior aí e, graças a Deus, nenhum tipo de baixa tivemos, nenhum tipo de ferido e pudemos aí tirar mais uma arma, um grande armamento, vamos se dizer assim, de circulação das ruas. Parabéns ao pessoal da Rotam, da 4ª Companhia Independente. É o pessoal fechando o cerco mesmo contra a criminalidade na zona norte da cidade, de Londrina.